Tem uma citação que a gente gosta de dizer aqui, que é Sem planejamento, o seu casamento pode virar um pesadelo. É exatamente isso? É exatamente isso. Eu concordo plenamente. Acho que uma das coisas mais difíceis para o casal é separar o que eu quero do que eu preciso. Isso é muito difícil. Porque o casamento não é uma licitação. Eu falo isso para os meus casais. Não é que eu vou te apresentar a planilha e você vai escolher a mais barata. Ah, então esse lugar ficou mais barato, eu vou fechar nele. Pode vir a ser. Mas não é licitação. Casamento é sonho. Às vezes você fala, putz, eu achei esse lugar mais caro, mas eu adorei. Sucesso. Mas aí existe um outro ponto, que é durante o processo você se envolve emocionalmente com algumas coisas. E aí você começa a confundir o que eu quero do que eu preciso. Você olha e fala, eu preciso desse lustre. Não, você não precisa. Você quer o lustre. A luz nós temos. Você quer esse lustre porque ele é muito bonito. Então o assessor vai ajudando a dar isso. O meu papel não é trazer o casal para o chão. Não é esse o ponto. Mas é viabilizar o do todo. Eu não posso deixar que ele feche o lustre em detrimento ao bem casado, por exemplo. Sei lá. Eu vou compreender as demandas, compreender quais são as prioridades, porque isso também é um ponto. Para um casal, o bar pode ser a prioridade. Para o outro, que não bebe, não ser. Eu vou compreender caso a caso e sugerir as coisas adequadas. Justamente para que não seja um pesadelo. Para que ele não seja pego em alguma coisa que por desconhecimento ele faça de forma inadequada.